Quando se trata de realizar um desejo, há uma técnica tão simples, mas tão simples, que é capaz de manifestar qualquer coisa. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Muita gente procura as técnicas mais mirabolantes da lei da atração ou buscam mentores e treinamentos para ajudar no processo, quando na verdade tudo poderia ser facilmente atraído usando a técnica de hoje. Antes é muito importante que você já clique no like, deixe o seu gostei neste vídeo e se você gosta de conteúdos como este, então se inscreva neste canal e ative todas as notificações. A maioria das pessoas procura por uma saída quando dão de cara com o problema. Sim, muitos vêm pela dor, não pelo amor. Essa é uma frase muito comum usada nas igrejas. As pessoas procuram uma saída e então elas focam o pensamento no desejo de resolver questões, melhorar de vida, encontrar a felicidade. Mas o negativo, que foi o que impulsionou, tem grande poder de destruição. Quanto mais você quer se livrar de algo, mais você está se conectando a este algo sem perceber. Quanto mais você quer ter uma pessoa de volta, mais você foca no medo de perdê-la. Quanto mais você quer quitar as suas dívidas, mais você foca no medo de ser despejado ou perder o crédito. Quanto mais você odeia o seu trabalho e quer um emprego novo, mais você atrai coisas ruins no seu emprego atual. É interessante que você saiba o que exatamente você quer exterminar na sua vida. Mas é muito mais importante ainda que você saiba o que quer exatamente e foque o seu pensamento no que você quer de verdade. Além disso, quando você está decidido a se livrar de algo que não quer, mas você reclama, a reclamação te contamina com uma vibração pesada e mais acontecimentos e circunstâncias vão aparecer para você reclamar que vão se desdobrar em realidades físicas. Por isso que a técnica mais fácil para realizar um desejo é o oposto da reclamação, que é a gratidão. E você pode hoje estar tão revoltado com a sua vida que acha que não tem nada para agradecer. Mas saiba que você tem. Seja grato por estar vivo. Seja grato por ter condições de ouvir esta mensagem. Seja grato por ter um teto. Seja grato por ter com quem contar. Seja grato por ter saúde. Seja grato pelas coisas aparentemente mínimas, porque isso puxa coisas grandes para você continuar a agradecer. A gratidão vai ajudar a eliminar pensamentos negativos. A gratidão vai aumentar a sua vibração. E quando você está operando em uma frequência mais alta, tudo se move facilmente sem esforço para você viver coisas melhores e melhores o tempo todo. Focar na gratidão só fará você se sentir bem. E quando você se sentir bem, você estará atraindo pessoas que se sentem bem e você também vai estar atraindo situações para fazer você se sentir bem. A gratidão vai te ajudar a mudar do vórtice negativo que você pode estar criando agora, que está atraindo o oposto do que você deseja, para o vórtice positivo que está ajudando você a atrair exatamente o que deseja rapidamente. Manter o foco na gratidão é assumir a premissa de que tudo no universo já está presente. Qualquer coisa que você possa pedir, qualquer coisa que você possa desejar, o que quiser, já está presente agora. Então nós te convidamos para dizer junto com a gente neste momento. Eu sou grato pela minha vida financeira, que está melhorando dia após dia. Eu me sinto feliz. Eu me sinto muito bem. Eu estou animado, animada. Porque o dinheiro flui para mim diariamente sem esforço. De uma variedade de fontes. Eu me sinto bem agora. Porque eu estou mais saudável do que nunca. E eu estou ficando cada dia mais saudável. Eu tenho gratidão pela vida que eu tenho. Eu tenho gratidão pela família e pelos amigos. Eu tenho gratidão por conseguir enxergar tudo isso. Eu me abro para as coisas boas que o universo está preparando. Eu aceito o melhor. Eu aceito o melhor. Porque eu mereço o melhor. Que assim seja. Se você gostou do conteúdo que apresentamos no vídeo de hoje, então, por favor, deixe o seu like, clique no gostei. E se você gosta de vídeos como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você já sabe. Você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal.